O povo brasileiro, vamos sentando meu povo, tá aí, a imagem do trabalhador brasileiro, é um homem feliz, é ou não é? Sou! É um homem que trabalha, tá esperando dias melhores, tá ou não tá? Sou! E acima de tudo, o povo brasileiro é otimista. Aham. O mais novo fez um cursinho e entrou na prefeitura. Ah é? Ele entrou na prefeitura? E o mais velho entrou pra polícia. E foi curso também? Não, foi preso. Tá dirigindo sem carteira. Ah, ele tem carro? Ah! Seu filho tem carro! Quem falou? Só falou que ele foi preso com... Pobre não pode ter carro, porque se comprar, só pode comprar a prestação. É. Aí não vai poder pagar as prestações. Resultado, se correr, o guarda-prende. Se parar, o banco toma. E a sua filha já tá na escola? Olha aí, hein? A minha filha não teve dificuldade nenhuma pra entrar pra escola. Graças a Deus. Chegou lá, entrou na hora. E quanto é a sua paga de mensalidade? Não, é de graça. Tá vendo? É importante a gente dar educação de graça para as crianças. Em que escola que ela está? Escola de samba Gavião da Fiel. A vai vai não tinha vaga, eu queria vai vai. Mas peraí, ela foi em vez de ir pra uma escola, aprender a ler e escrever, vai pra uma escola de samba? É, porque... Na sua família tem alguém que toca? Ah, eu, eu, eu tocava. Ah, é? Que instrumento? Não, eu tocava boi na roça. Curiosidade. Na roça eu era tão feliz. Tá bom, eu sei, na roça todo mundo é... Tanto é que o pessoal que mora na roça tem muitos filhos, não é verdade? Por que que os casais tem muitos filhos nas roças? É, porque a vida na roça é assim. De dia na agricultura e de noite na criatura, né? O bacana do pessoal da roça é que ela não troca pela cidade grande, aquela ilusão da cidade grande. É... Um amigo meu morava em Miami, que é uma cidade gostosa, resolveu morar em Nova York. Que é uma cidade muito... Que enorme, imensa! O senhor sabe que aconteceu isso comigo? Ah, o senhor morava em Miami e foi pra Nova York? Não, eu morava em Mauá e fui pra Sapopemba. Esse meu amigo trabalhava até um negócio que dava dinheiro. Trabalhava com frios. Ah, é? É... Prisoto, salame, prisoto... É, o meu negócio... Ah, o senhor também trabalha com frios? Salame, prisoto... Não, eu trabalho picolé, refranço... Mas fui à falência, fui à falência porque... Fui à falência porque... Os meninos comiam a produção toda... Criança adora chupar um picolé, não é verdade? É, é... O senhor sabe que meus filhos adoram chupar bolo. Não, não, deixa... Deixa eu corrigir. Não é chupar bolo, é... Comer bolo. Bolo não se chupa, come-se. Não, não é ouço, não é chupa. Como chupa? Porque tem uma madame que sempre convida a minha senhora... Pra fazer bolo na casa dela. Aí a minha senhora amassa aquilo tudo, faz o bolo... E vai pra casa, mas não lava as mãos. Quando chega em casa, cada um não der. Parece uma vaca com dez piseiros. Que chato, povo. Que coisa desagradável. Às vezes me traz uma revolta. Uma revolta... Não, a gente ri, mas... Realmente... Me dá vontade de gritar. Me dá vontade de explodir. Me dá vontade de arrepentar tudo. E não sei porque não faz. Eu posso gritar. Pelo amor de... Enche os pulmões e grite, povo. Olha. Ui. Agora uma coisa, eu fico feliz. O que que é? Rico pode ter tudo, tudo, tudo. Mas rico não tem uma coisa que o pobre tem. O que que é? Problema financeiro.